e aí pessoal beleza? aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3games bom estamos de volta com o infra, deixei vocês na curiosidade vamos dar continuidade então, não esqueça de deixar o like marotão e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal eu espero o apoio de todos vocês aí, então o mistério da porta, vamos ver o que tem atrás da porta vamos lá, apertar o botão aqui ó, abriu, agora nós vamos ver esse jão é fogo rapaz, olha aí ó, eita que isso cara, é carvão aqui? pior que é cara vamos ver se a gente já bate uma foto aqui ó, nada vamos pular de cá primeiro né é uma esteira de carvão cara ó, aqui não tem nada que isso? nossa ó não, eu não vou nem ameaçar dentro ali, deixa eu ir lá pro no final do corredor pra gente ver o que que tem né, esse jogo é assim mesmo né, a gente tem que procurar muita coisa né foto eu não precisei bater de nada cara, que jogo longo hein, quem tá acompanhando a série? que isso? é trem né, passando lá em cima? não jão, vem passando aqui embaixo não tem nada nada vambora, o negócio é lá mesmo quem tá acompanhando a série aí, você viu a quantidade de capítulo cara e outra acho que são dois ou quatro capítulos que a gente fez aí de 15 minutos né o resto tudo 30, 35 rapaz, o jogo é enorme eu vou aqui só que antes disso eu vou salvar né ah, caí aqui e morreu né já era será que eu consigo pular ali? vamos ver acho que vai né pega embalo jão, vai embora morreu é rapaz vai no embalo jão vai com tudo, vai na fé vai que dá aí garoto quase caí beleza beleza o que que tem aqui? tem nada e eu subi sem olhar ali né olha lá já ia esquecer uma bateria pra trás aqui ó 5 packs de bateria de flashlights agora não tem nada aqui não posso ser nariz agora não, do outro lado eita que escada doido rapaz, que lugar cabeloso não tem nada bate foto aí sim aí sim nada fechado aí só falta essa porta fechar quer ver? não fechado que lugar é esse cara? essas portas não abrem ah fechou aberto desse lado aqui fechado eu pensei que fosse uma chave ali nem vou apertar esse botão ainda fechado tem nada fechado fechado opa mais uma bateria manter sempre carregado né bom né fechado fechado então o negócio é lá mesmo o negócio é aqui nada ó a porta fechando cara eita robin arrume isto fixe isso arrume isto arrume isto arrume isto ixi tamo preso aqui ó um torno e precisa de cartão aqui cada vez ficando mais complicado o jogo fechado fechado preciso de cartão autovontagem opa ah colocaram uma bota aqui pra não fechar a porta eita não abre o armário não faz nada não faz nada não tem nada opa não faz nada não faz nada não faz nada não faz nada marc eu estava só marc isso é robin nós temos uma uma situação muito ruim aqui há alguns power cuts na cidade incluindo esse power plant não faz nada não faz nada eu estava apenas fazendo um maintenance trabalho aqui e e você precisa de help exatamente você precisa de o segundo Como eu deveria fazer isso? É fácil, você só precisa fechar... Ah, pera... Abre as válvulas e tirar o lever Falou que tem que fechar a segunda, que era fácil Fechar a segunda, depois esperar, abrir Não deu para entender muito bem não, mas vamos ver Kevin, Robin, normal Não tem nada aqui de interessante Não estou gostando Discussões É mais ou menos, rapaz Deixa eu salvar aqui Como é que eu faço para me descer lá? Ah, eu peguei o cartão Ah, agora sim Ah, aqui a gente voltou para aquele lugar, onde tem a... Esqueci ali o torno Vamos encaixar esse aqui Ah, aqui ó Agora, abrindo todas as válvulas, para que possamos ativar a segunda válvula O que é que é o sincronizar? Ah, ah sim, ah... 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 Não tá mexendo lá, beleza Vou deixar isso aqui fechado Isso aqui é o retorno Beleza Tá tudo zerado Aqui ó Tá no 120 2.956, 60 120 Aqui zerado 120 Quase 120 né, deixa eu ver É, 120 Vamos ver É aqui ó Beleza 2.625 Vai passar Beleza 5.000 Beleza E aquela de trás, deixa eu ver Eita Vamos ver o que que deu lá Ó Ó Aqui Tá ligado LED Beleza Aqui tá girando que nem doido Opa A gente vai no máximo A válvula Tá no máximo Tá no máximo Tá no máximo Eita encrenca Porta fechou Abre aí tio Tá no máximo Você tá wearing a hard hat, certo? É Sim, por quê? Eu 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 Será que o cara Fez sacanagem comigo Sacanagem Tá carregando Capítulo 8 Capítulo 8 Tá tudo dando choque aqui, cara. O único lugar que tem pra sair, ó. Nossa, eu vou morrer, isso caiu aqui. A saída deve ser por aqui, né? Será que abre aqui? Não abre. O negócio vai explodir aqui, cara. Ó, tem uma porta lá do outro lado, cê tá vendo? Como é que eu vou chegar lá? Fechado. Só se eu pular aqui e for pulando que nem canguru, né? Fechado. Ó, aqui eu não passo. Estourou tudo, hein? Fechado. Fechado. Ali eu não vou conseguir passar, cara, do ar. E aqui também não. Nossa, eu vou morrer. E aqui também não. Vou tentar sim. Beleza. Eu tinha que subir aqui, ó. Ah, abriu um quadro ali, cara. Será que se eu cair daqui... Deixa eu salvar aqui. Salvar no dois. Vou cair aqui, que abriu um quadro ali, cara. E isso fez o quê? Eu não posso voltar. Beleza. Beleza. O que que adiantou ali? Eu não posso voltar aqui. Eu morro. Ah, legal. Só se eu subir ali de novo, né? Não sobe. Ah, o ursinho, Ted, aqui. Como que eu volto agora, tio? Fala pra mim. Se eu for aqui, eu morro. Falei, ó. Falei, ó. Aqui, ó. O que que eu abri ali agora? Que deu... Que deu aberto, né? Pra que que adiantou? O que que adiantou eu abrir aquele negócio? Nossa. É, cara. Bom, aqui não dá, aqui não dá. Opa. Ali eu não consigo subir. Não entendi por que que serviu aquela alavanca. Pra que que serviu aquela alavanca, cara? Aqui, ó. Marc. I'm stuck in this damn room. The door's stuck, and I think the smoke's getting thicker. Cough, cough, cough. Eu posso ter isso fixado. O que que é isso? Opa! Vou voltar aqui só pra mim ver o negócio. Tá fechado aqui, né? Tá. E aqui? Por que que não abri aqui pro lado de fora? Mas é um fresco mesmo, viu? Vou voltar aqui, galera. Só pra mim ver o negocinho rapidinho. Será que consigo passar aqui? Consigo. Beleza. É, era aqui mesmo. Era isso que eu tava com dúvida. Vambora. Vou colocar a pilha não, filho. Bom. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos ver o que que rola aí mais pra frente. Conforme a galera tá deixando. Tá deixando a gente muito ansioso. Parece minha mãe assistindo novela quando termina. Agora eu sei porque que ela fica triste, né? Dá vontade de continuar, não dá? Mas, enfim. Deixa seu like aí. Compartilha o vídeo aí pra dar aquela força no canal. E não se esqueça de deixar seu comentário, beleza? Se você tá chegando agora no canal ou já faz parte do canal. Dá uma olhadinha no menu playlist. Onde tem muita gameplay bacana pra você assistir. Eu tenho certeza que você vai curtir. Ok? Ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui.